Mas o que que é? Perata, você tá se escondendo pra dançar balé? É isso? Balé... Ó, Fernandinho, ó, olha pra mim. Perata, eu vou dançar balé, tu parece. Ah, não. Ah, não. Então você tá assim por quê? Uma alha de sapatilha e dando pirueta por aí, hein? É que não é nada do que você tá pensando. E eu... eu posso me explicar. Viviane, Viviane! O Félix vai se ver comigo, ah, vai! Ai, Viviane. Ai, vai, é só um pouquinho. O que que custa? Eu tô morrendo de curiosidade. Não é legal mexer nas coisas dos outros sem autorização. É? E se por acaso aqui dentro tiver um furo de reportagem, hein? Vou perder? Abre logo, boba. Jura? Claro, o Fernandinho nunca vai saber. Linda, o que que você tá esperando? Não, Domingas, você não deve. Abre sim, Domingas, abre. Não abre. Ai, eu abro sim, abro sim, eu abro muito. Eu não tô resistindo, viu? É hoje que eu descubro o que que o Fernandinho tá fazendo. Dominginho? Diabinho? Não, vocês não vão acreditar o que que é isso aqui. São histórias. Histórias, é? Gente, tem história de todo mundo, história de toda galera, história da gente. O Fernandinho é um escritor reprimido. Então, Pelota, diz aí, diz aí. Qual foi desse passinho que eu vi você fazendo aí? É uma... Uma pirueta tribo. Como? Meu irmão, é uma parada difícil de se fazer, tá? Tem que treinar muito. Aliás, tem que ser muito mágico pra fazer essa parada aí, é? É. E a parada é a seguinte, eu tô fazendo balé assim e... E tem uns passos aí que eu não consegui pegar ainda. Você fazendo aula de balé. E cara, por que que o Bodão nunca me disse nada? Por quê? Por que que o Bodão nunca falou nada? Porque ele tem amor. A vida dele e você é bonta também, rapaz. Se você falar pra alguém que você via... Ô, Pelota, Pelota, pode ir parando, tá? Pode ir parando aqui. Eu posso até morrer. Mas eu vou morrer feliz, porque antes... Eu não vou acabar com essa tua fama de mal aí no colégio inteiro. Ah, tu vai... Tá. Tá, beleza, é. Eu... Eu tô dançando balé e... E eu não quero aí que ninguém... Quer dizer, eu não quero que... O quê? Eu tô dançando balé porque eu tô afim da Gisele, é? É isso, eu tô... Eu tô apaixonado pela bailarina, rapaz. Por isso que eu tô me aperfeiçoando aí. Diz aí, diz aí se ela não vai ficar gamadona na minha se eu fizer essa pirueta aí. Fala aí. A perata. A perata. Conta outra, vai. Todo mundo aqui sabe que você nunca nem olhou pra Gisele. Pra mim, Você tá treinando escondido, você sabe por quê? Não, porque assim, Você tá fazendo balé E você tá gostando disso. Não, não tô! Tá, você tá assim, você tá assim, tá bom? Você tá gostando, você tá amando. E amanhã, Peralta? Amanhã o colégio inteiro vai saber Que você é um bailarino enrustido. Rapaz, agora eu vou acabar com a tua raça. Tá, tá beleza. Vai, me fala. Quanto você quer pelo seu silêncio? Pai? Pai, filho. Você ainda tá aí? Não vai dormir, não? Eu tô indo. Eu tava resolvendo aqui uns assuntos de trabalho. Algum problema? Não. Não, não. Nada, é. Os de sempre. É, não se preocupa não, tá aí. Eu já tô indo dormir. Tá certo. Então, boa noite. Eu vou buscar uma água. Ai, você, hein, Fernandinho? Quanta... Quanta sensibilidade. Quanto estilo. Ai, que tudinho. Ai, adorei, adorei, adorei. Então, você quer saber quanto eu quero? Pra não falar nada pra ninguém? Que você dança balé escondido, é isso? É, tá, tá. Vai, vai, fala. Fala qual é o seu preço. Também não se espalha muito, não. Vai. Olha aqui, Peralta. A verdade é, mesmo sabendo que você merece, eu não tô a fim de te chantagear. Sério, sério. Ai, eu sabia, eu sabia, moleque. Eu sabia que tinha um coração batendo aí nesse peito. Agora vai, desembarra isso aí que eu tô ocupado. Mas... Mas o que, seu freco? Mas o que? Mas eu gostaria, sim, de ser tratado com um pouquinho, um pouquinho mais de... Delicadeza. É o que? Delicadeza? Ô, Fernandinho, você tá maluco? Olha pra mim, rapaz. Vê se eu tô nessa de delicadeza. Não precisa responder. Delicadeza, é? Olha, Peralta, eu só quero ser bem tratado. Ah, vamos lá. Vai, não custa nada. Afinal de contas, gentileza... Tinha da gentileza, né? Boa dança aí, hein? E aí? Até a próxima. O que é isso? Obrigado.